Opa, aqui é o Ivan, espero que estejam todos bem. Hoje eu vou fazer um tutorial, como eu faço uma estante de modelo genérico no Revit. Então é bem básico, o resultado fica bem legal também. Então basicamente a gente vem em novo, eu vou usar um template aqui que eu vou disponibilizar aqui na descrição do vídeo. Então beleza, ok. Ok, abriu o template aqui, piso térreo, a primeira coisa que eu faço, uma base para a gente fazer essa estante. Então eu peguei um piso, então na template já tem vários pisos configurados, então é genérico, pode usar qualquer um. Eu venho aqui, retângulo, boto uma medida qualquer aqui, 7x7, dá um ok. Agora eu vou fazer uma parede aqui, como base, então arquitetura parede ou WA. Modificar aqui, beleza. Posso criar como linha, posso criar como... Selecionar linhas aqui, que já te dá automático. Show. Então a primeira coisa que eu vou fazer, ou abrir a vista, elevação 1, ou eu posso puxar o corte aqui, já vou ajeitar aqui, já abri ele também. Então ele já vai estar aberto aqui. 3D. Fechou. Posso trabalhar WT, que seriam várias vistas. TW volta, beleza. Então basicamente o que eu vou fazer? Vim aqui em arquitetura. Lá do componente a gente vem na flechinha, modelar no local. Aqui a gente vem em modelo genérico, que ele permite cortar o objeto quando a gente passar um corte. O mobiliário já não permite, ele fica inteiro. Então beleza, aqui a gente vem em estante. A estante que eu vou fazer... Procurei no Google uma estante, gostei dessa aqui. Ela é bem básica. Então basicamente ou a gente vai copiar da foto com medidas genéricas. Ou ele já traz aqui as medidas também, ó. Ele tem 70 por 1,85. 73. Vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer, pegar ali a extrusão. Um retângulo. Jogar aqui, ó. Selecionou um aqui, tá com 1,20. Vou botar 70. Largura aqui, 32. Fechou. Aí beleza. Eu vou fazer a primeira de todas. Eu vou fazer essa de cima aqui, ó. Que ela tá no 1,85. A gente vai botar 2 de espessura. Então aqui, ó. Final da extrusão. 1,85. Outra dica. Sempre quando for digitar, deixa o mouse aqui em cima do... Dessa caixinha aqui, ó. Porque na hora que tu tira, ó. Ele seleciona automático. Beleza. Início da extrusão vai ser 1,83. Material. Vamos botar um genérico que já tem no template aqui. MDF. Não aplicar. Beleza. Quando eu apertei OK. Sumiu. Ele tá mais alto que o meu plano de corte. Faixa de corte, né. Então a gente conseguiu aqui a primeira prateleira. Quando a gente clica, ele tá associado ao plano de trabalho. Eu vou tirar. Pra ele poder desprender da parede na hora que eu quiser puxar. Ou botar em outra parede. Ou usar esse imobiliário em outro lugar. Vim no corte. E o que que eu vou fazer? Eu posso copiar. Posso em matriz. Que já criariam várias prateleiras de uma vez. Eu vou em corte aqui. Então eu vou jogar aqui pra baixo. Deixa eu conferir ali. 32. Então mais 2 da prateleira. 34. Então eu vou descer 34 aqui. Digito aqui. Dou um enter. Posso ir fazendo isso aqui. Pegando canto e canto e jogando. Ó. 34. Posso digitar aqui 34 também. Dou um enter. 34. E esse aqui se eu não me engano 36. Vamos ver. Ó. 34 aqui. Então mais o 2. Então beleza. Olhando no 3D. Prateleiras prontas. Agora a gente vai fazer essa estruturinha aqui. Sustentação. Vamos lá. Criar. Extrusão também. O que a gente vai fazer aqui? Pegar o cantinho. Joga um valor genérico aqui. Clica. A gente vai botar que tem 2 centímetros. Por 5. Aí fechou. Seleciono tudo. Esquerda pra direita. Venho aqui em espelhar do eixo. Desenhar do eixo. Clique aí. Clico no centro. Arrasto pra um lado ou pro outro. E clico de novo. Aí o que eu vou fazer? Seleciono os dois de novo. Vou fazer a mesma coisa. Central aqui. Ok. Vamos ver a medida. 1,85. E ele vai vir do zero. Aplicar. Subiu lá. Vou botar aqui ferro. E aí a gente já tem a nossa estante. Agora o que a gente vai fazer? A nossa estante tem um forrinho lá atrás. E tem esse nicho aqui. Então vamos fazer o forro primeiro. Direto do 3D. A gente vai botar criar. Extrusão. Definir. E no definir agora o plano de trabalho. A gente vai botar selecionar um plano. E eu vou escolher esse plano aqui. Posso estar escolhendo a parede. Posso estar escolhendo a prateleira. Então cliquei no ponto. Subi. Está com 2 centímetros. Se não tiver, digita 2 aqui. Dá um Enter. Aqui vai ter um 15. Então ele começa do ponto zero. E ele vai até 70. Que é a medida da nossa... Prateleira. Ok. Show. Posso deixar associado também o plano aqui. Se estivesse na parede a gente poderia desassociar. Como está no móvel ele vai ficar junto. Agora a gente vai criar um nicho. A gente pode estar vindo no corte aqui. Botando um copiar aqui em cima. A flechinha subiu. Agora a gente vai fazer a mesma coisa. Criar. Extrusão. Selecionar o plano. Essa é a prateleira aqui. A gente pega o cantinho aqui. Criar um retângulo. Botar um 2 centímetros também. Posso estar selecionando isso. Pegando aqui o espelhar. Pega o centro. Fechou. Ele tem o que? 32 de altura. Aplicar. Ok. Beleza. Temos o nosso nicho. A gente pode dar um copiar. Até desassociar esse aqui. Desassociou. Eu posso copiar para frente isso aqui. Se vir aqui a direita. Fica até mais fácil. Mover. Venho aqui. Volto até o começo. Então ele está batendo ali em cima das prateleiras. Eu posso. Puxando as flechinhas. Para ser mais prático. Vou estar editando ele. Beleza. Ah não. Mas aí ficou. Na hora que for renderizar. Vai ficar tudo junto a peça. Por ser o mesmo material. A gente pode vir aqui. Extrusão. Vou até botar aqui o plano de novo. A direita. A gente pode descer aqui. Deixar uma folguinha. Botar um 0,3. 0,5. 0,2. 0,3. Dá um ok. Já desassociou o plano ali. A mesma coisa. A gente pode vir depois aqui. Criar uma linha de referência aqui. Selecionei o plano. Vou jogar uma cota aqui. 1,5. A gente vai jogar 1,3 também. Esse plano é só para a gente poder ajeitar aqui. Não precisaria estar fazendo isso. O que eu posso fazer aqui também. Está com aquele plano ali. Eu venho aqui em espelhar. Venho aqui em cima. Joguei o plano lá. Fechou. Agora eu deleto esses planos aqui. Vamos 3D ver como é que ficou. Beleza. Falta o puxador agora. O puxador a gente pode vir no térreo. Criar também. Extrusão. Boto uma linha só de referência aqui no meio. Aí o que eu vou fazer. Vou criar uma outra linha aqui. Está com 8 centímetros. Posso vir aqui no selecionar linhas. Vou jogar um 2 centímetros aqui também. Aí beleza. O que a gente vai fazer agora? A gente pode vir nesse aqui. Trim, TR, parar e estender. Cliquei, cliquei. Fechou ali. Esse aqui eu vou dar um copiar. E jogar um meio centímetro. Mesma coisa nesse aqui. TR. Fechou ali. O que eu vou fazer agora? Uma linha. Fechar esse desenho. Selecionar esses três. Espelhar. Um eixo ou com lápis. Vou com a linha de eixo. Que já está aqui. TR para a gente fechar esse, esse, esse com esse. E deletar essa linha de eixo. Aí a altura. A gente vai botar que ele tem... Um centímetro. Vai ser de ferro. Então ok. Então ele vai estar lá embaixo. Eu vou desassociar o plano de trabalho. Cliquei fora. Clico de novo nele. Vou subir. Vamos lá. Mover. E ele vai ficar no 76. É isso. Estante pronta. O que a gente pode fazer agora? Aqui no cubo estilo visual. A gente clicou. Opções de exibição de gráficos. Suavizar as linhas com suavização de serrilhado. Clicar. Ok. Um desenho mais bonitinho. Agora a gente pode dar uma humanizada nela. Botar algumas decorações. Eu tenho uma pasta aqui que é do Barbara Blocks. Eu vou deixar também o link na descrição. Toda semana eles estão disponibilizando 25 novas semanas. É um material pago. Eu posso vir aqui, por exemplo, decoração para a estante. Eu posso puxar aqui. Puxei para dentro do desenho. Atualizando. Atualizando. Ele também já vem com toda a textura. Depois tu consegue jogar para dentro da pasta de textura do Revit e renderizar. Então aqui o livrinho. Posso estar apertando espaço para mudar ele também. Vou pegar um baúzinho aqui também para botar. Larguei ali dentro. Posso estar abrindo também e exportando e importando. Cliquei aqui. Eu posso estar vindo aqui na direita também. Vindo no corte e ajeitar ele como quiser. Está mais para o canto. Show de bola. Vamos ver o que mais eu tenho aqui. Tem mais alguns objetos. Não vou botar tudo. A gente pode botar uma plantinha também do lado. Ou em cima até. Deixa eu ver essa plantinha aqui. Vou botar aqui na prateleira genérica. Estou subindo com a setinha do mouse mesmo. Poderia estar apertando mover. Vou mover aqui. Vou jogar ela mais aqui. No corte eu ajeito ela para ficar mais para o ladinho aqui. Vamos ver outra pastinha que tem essa aqui. Esse radiozinho aqui é bem legal. Vamos lá no 3D. Aí dá para ajeitar do jeito que quiser. Eu vou abrir aqui. Caixa de seleção BX. A gente enquadra ela. Está pronta a nossa estante. É para sair da caixa de seleção aqui do lado. Tem a opção caixa de corte. É só desmarcar. Então a princípio é isso. Se quiser também. O que a gente poderia fazer aqui. Deixa eu ver. Por hoje é só. Então espero que tenham gostado. Qualquer dúvida pode entrar em contato comigo. Vou deixar aí minhas redes sociais. Pode comentar também se gostaram. Não esqueça de deixar o like. Se foi útil o vídeo. Obrigado. Até o próximo. Fiquei com Deus. Abraço.